Gente, isso é muito surreal. Olha. Olha aqui em cima. Como é o nome daqui? Se apresenta aí e fale. Sou o Ramon. Aqui já tem as cortinas. Dá uma olhada aqui. É conhecida como cortinas de bacon. Lembram bacon? Fatias de bacon. Essa aqui. São tudo a mesma substância. Calcário, carbonato de cálcio, magnésio. Só um formato diferente. Essas cortinas formam onde tem mais corrente de ar. Que fica muito próximo da entrada. Como é o nome aqui mesmo? Da gruta? Essa aqui é gruta da fumaça. Aí devido ao vento faz isso aqui. O vento vai desmanchando o rotejamento. Formando as cortinas de bacon. Fica onde essa gruta mesmo? Iraquara. Município de Iraquara. Cidade das grutas. É o lugar mais bonito pra se visitar, tá? Mostra lá a galera. Seus colegas. Família. E parte pra Iraquara. Gente, fala sério. Vamos. Vamos. Foi o bonito que tá mais atrás. Só segura na perna aqui. Apoia tua mão aqui. Não. Gente, vamos. Apoia teu pé direito, do lado. Tá. Ai. Pessoal, vou mostrar pra vocês. Porque eu tô em Iraquara. Vim aqui carregar. Enquanto a minha nota não sai, eu vim conhecer as grutas. Gente do céu, isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida. É uma gruta que pra os pesquisadores tem 5 milhões de anos. É muito escuro aqui. Olha. Ó, vai pra o teto agora. Em cima da tua cabeça aí. Meu Deus. Dá a impressão que isso vai cair na cabeça da gente. Gente, como que pode um negócio desse? Olha aqui. Você tava com medo de vir? Tão tranquilo. Não, mas o medo eu ainda tô. Desculpa aí, não posso mentir. Olha lá, aparece um monte de cristal, né? Meu Deus do céu. Ele anda, né? Como se estivesse passeando na rua. Pode ligar a lanterna que eu vou embora. Não? Pelo amor de Deus. Olha esse teto. Gente, o que que é isso? Pra os pesquisadores é um dos tetos mais completos de todas as grutas que é visitada. Olha os morcigos lá. Meu Deus do céu. Olha esse no meio, né? Essa aqui já contém outras substâncias, que é o magnésio. Onde tem muito magnésio, ela vai ficar um pouco mais escura. Porque o magnésio é quando tem muito ferro. E o branco é todo o carbonato de calça aqui, ó. Ali tá a cabeça de um jacaré. É mesmo, lá onde eu tô colocando a lanterna aqui, ó. Bem igual a cabeça mesmo. Show isso. Não? A gente vai um pouco mais na frente aqui. É o cantinho da sogra. Ih, tem uma cobra, hein? Não. O cantinho não é a sogra. Não, mas é a sogra, né? Sogra. Desculpa aí. Ó, não tem lugar melhor pra trazer a sogra do que aqui. Chega mais. Porque, meu Deus, é um buraco. Aqui é o campo da sogra. Chega e empurra. Chega e joga lá pra baixo, ó. Filma. Tem 20 metros de profundidade. Olha isso, ó. Tem que arrumar a sogra pra trazer aqui, né? Tem que arrumar a sogra. Vocês estão vendo isso, ó? Vocês estão vendo que eu tô vendo. Tem sogra aí embaixo, já. Não fale assim. Coitado, tem sogra que é legal. Olha lá a união das duas lá, tá vendo? Ó. Uma que sobe e a que desce, né? Talagmite com talagmite. Ali já passa a ser a coluna. Quando é que pôr a coluna. Daqui mais alguns anos ela vai estar grossa, igual aquela outra lá. Pera, aqui há uns milhares de anos. Uns milhares de anos? Quantos milhares de anos tem isso aqui? Ah, muito. Aqui já tem milhões. Gente do céu. Ó. Como se fosse uma chuva de sol agitite aí, ó. Não, eu tô olhando lá, ó. É muito show isso. Incrível isso. Incrível. Você imagina, então, a que tem coisa, né? Imagina a que tem água. Como que é? Você já levou na platinha já? Não. Então, se chegar na platinha, pronto. Vou morrer, então, no coração. Ela vai perder a carga. Eu não vou viajar lá, não. Gente, tem 200 mil morcegos aqui. Pelo amor de Deus. O problema dela é passar um morcego. Não, a minha preocupação é os morcegos, né? Eu olho, eu acho que tá tudo lindo. Mas aí, quando eu olho eles assim, me dá um negócio. Pânico, né? Muito show isso. Vamos para outras galerias. Tem mais? Tem mais. Peraí. Meu Deus do céu. Tô indo, então. Não, esquece de mostrar para o seu banco. Esse é o tênis. Não, meu tênis tá show, né? Com uma sacola. Coisa mais linda, amor. Até me comprar esse tênis, né? Vou, vou comprar. Olha isso. Aqui é um ponto legal pra sair em foto. Quem gosta de sair em foto. Tem outro aqui. Sempre a gente vai olhando e vai usando a imaginação da gente. Aqui vai ter outra formação que fica por conta da imaginação de cada um. Um olha e vê qualquer forma. Aqui já tá mais um formato. Pra mim, é um formato de um caco. Tá aqui, ó. Pequenininho? Pequeno, né? Sei que tá imaginando aí. Cada um com sua imaginação. É, tá igual criança, hein? Fiquei imaginando isso aí. Viu? Achou isso. Sim, ó. Parece que vai desgrudar lá. Aí vai cair. Na cabeça de alguém. Depois você me manda. Tô. Chega, Mar. Olha esse outro teto aqui, ó. Tá olhando nesse picante. Você tá bem mais próximo. Tá pra filmar bem aqui. Gente, olha. É muito show isso. Caraca, meu. Jogue duro. Olhando de longe, assim, quando bate a luz, parece aqueles cristais, né? Mas contém muitos cristais de calcita. Olha bem que você vai ver um brilho nela. Essa calcita. Acabou? Chega, né? A gente vai descer ali mais embaixo ali. Nossa, a gente só desce, gente. Cuidado só pra não entregar, né? Cuidado pra não estar puxando. Você já camina aqui, Renato? Não tem vezes? Já. Mas cada vez que você entra, não é... Diferente, né? É diferente. É porque a natureza vai formando, né? Olha o brilho que você tava vendo nas formações aqui. Olha o brilho dela aí. Isso aqui é calcita. Nossa, olha... Olha o brilho da frente, Renato. Olha isso, ó. Todas elas têm isso aí. Gente, tem purpurina na rocha. Que show isso, ó. Muito bem. Aqui é a coluna. Dá uma errada nessa coluna. Vamos observar uma, porque é uma que fraca ou outra mesmo. Pra que o banheiro. Fraturou, quebrou. Olha ali onde elas quebrou, ó. Quem gritou aqui dentro? Olha ali no teto. Aqui é devido a um rio subterrâneo que passa aqui embaixo. Há muito tempo atrás esse rio. Baixou o nível e esse piso cedeu. Aqui tem rio subterrâneo. Tem rio embaixo. Pode ceder a qualquer momento, né? Meu Deus, só me bota aqui. Tem gente no papel? Não, é um caderno de anotação. Ó, dá uma olhada aqui numa úmida. A luz que a gente viu tá tudo cega. É, ela tem água ali, ó. Aí elas tem fase de crescimento. Aí ela tá formando. Essa normalmente... Mas a onda que ela vai crescer se ela não tem como subir? Largura. Só em largura mesmo. Nossa. Show de bola. Renato já conhece ainda aqui dentro? Já. Também, né? Se morar aqui e não conhecer ele. Mas às vezes a gente no lugar não dá muito valor. Não dá não, né? Você sabe que lá na minha cidade tem a Vila Velha, né? Lá na minha cidade. E eu fui na Vila Velha duas vezes só na minha vida. Uma eu tinha seis anos de idade e fui com a escola. E depois, acho que na minha adolescência. Nunca mais fui. Não tenho nem ideia mais de como que é as coisas. Vou apagar um pouquinho da terra? Vamos. Vai apagar. Não. Ah, sabe que ela vai querer descer lá no último? Tem um último salão aqui, ó. Não, não esquece. Renato, desce 20 metros de profundidade e 15 metros você passa agachado. Não, obrigado. Vamos embora. Desliga a sala dela só um pouquinho assim, ó. Puxa pra trás. Não, você tem uma noção do que é escuro mesmo? Às vezes você nunca passou por um escuro desse, ó. Vai lá, puxa. Meu Deus, eu vou chorar aqui. Ó o brilho que é uma caverna. Desliga o celular. Não, mas aí eu vou chorar. Não, mas vai nesse escuro. O quê? Você vê só pra você ter ideia de como é mesmo. Realmente é bem... É interessante. Não, já vem, chega. Vamos embora. Pelo amor de Deus. É mesmo assim? Eu não gosto de escuro. Tá louco. Então vamos pra cá. Todo mundo, vocês fazem isso? Tem que apagar. E todas as pessoas fazem? Todas. E elas não choram de medo? Não. Gente, eu não gosto. Eles, às vezes, chorar, faz... É... De alegria. É o momento que você tá agradecendo. Não, já foi, único. Já fechei os olhos, Amir. Já pedi, por favor, pra acender. Ó o lugarzinho pra você meditar, não tem aula, né? Hã? Pra meditar. Sério que você vem meditar aqui no escuro? Não é igual. Hã? Sério que a gente vem com o turismo aqui com 10 minutos, só de... Tá na terra. Só meditando. A gente desliga a lanterna e... Silvio, ó, para um pouquinho aí. Desliga o celular. Não, não quero. Não, eu tenho medo. Eu não gosto de escuro. Vamos. Gente, vocês me perdoem, mas eu não quero ficar no escuro, tá? Não, é sério, gente. Eu não consigo. Você consegue meditar com a mulher da STB de escuro? Eu acho que não tem, não. Meu, eu não tenho medo do meu caminhão rodando. Eu não teria medo de dirigir o caminhão daquele dela, mas... Olha, Isabel. Mas não, é sério. Eu não... Eu durmo com... Ela é muito guerreira. Sabe o interclima do caminhão? Sim. A luz lá fica acesa, né? Eu durmo com ela, amigado, juro. E eu programo ele pra desligar sozinho. Depois. Três horas depois. Aí eu já dormi. E não tem que ir. Quando eu acordar já tá cedo. Não, é sério? Vocês estão... Eu vou levantar umas estradas dessas aí. Isso aqui é o de menos. Vocês estão zoando? Eu tô falando a verdade. Dá uma olhada aqui no camelo. Vê se parece um camelo. Aqui, ó. Gente, tem até um camelo aqui sentado. Sentado? Tá sentado mesmo, ó. Não tá sentado? Tá sim, ó. É uma fenda lá embaixo? Aqui, ó. É uma fenda lá dentro de aqui. Tá no lado, né? É uma fenda lá embaixo? É uma fenda lá embaixo? É uma fenda lá embaixo? Um pé aqui e outro lá. Você tá um lado, então? Dois pés dentro e só descorregado. Já foi isso. O que que é isso? Eu tô vendo que eu tô retado ainda. Tá o quê? Eu tô retado ainda. Tô aguentando. Tá retado? É. O que que é tá retado? Retado, você não sabe não? Não. Tô danado, tô bem ainda. Ah, tá bem ainda. Isso é uma gíria de baiana, né? Ah, tô ouvindo. Tô forte. Agora a gente voltou na saída. Isso, aqui é o primeiro a saída. A linda fica a saída. Pra voltar outro caminho. Porque tem que botar o caminho. Aqui, ó. Aqui foi a nossa primeira parada. Que a gente observou a coluna lá. Mas você não filmou, não. Olha na frente lá. Olha a coluna eu filmei. A segunda maior do país. Gente, isso é muito legal. Sério. Só não é legal ficar no escuro. E nem os morcegos. E nem o quê? Nem os morcegos que tem ali. Se você ver um que tem bem próximo de você... Não, eu não quero ver. Para de assustar. Não passa o celular direito. Tem um chão, ó. Renato, para de assustar. Eu não posso gritar. Meu Deus. Toma aqui, ó. Hã? Toma aqui. Toma. Olha aí, ó. Nessa pele aqui. Atrás de você. Atrás de você. Ai, tá, gente. Será que não me gosta, né? Hã? Será que não me gosta? Já tem que parar, hein? Hã? Já tem que parar. Eu perdi, acho, uns dois quilos aqui. Não, não. Minha. Vamos. Ó, essa vida sedentária de caminhoneira, minha. Eu vou te contar. Todo mundo já que você fosse descarregar o carro já teria que ter um... Uma gruta para você visitar, né? Nossa. Não, não sei. Ó, tem a garanha ali. Ela é muito preta. Ui, medo. Gente, saí. Tchau, câmera. Tchau, mercegos. Vamos embora. É muito show, mas dá muito medo. Pronto. O medo só pode descer, Renato.